A gigante acordou, vem pra rua Venta de laranja esse país Com o sangue da minha, da tua, da nossa Imperatriz A gigante acordou, vem pra rua Venta de laranja esse país Com o sangue da minha, da tua, da nossa Imperatriz E mais é de se viver, viver É melhor que sonhar Acreditar na esperança de um dia alcançar A vida sonhada por um cavaleiro Inspira o desejo da nossa missão Partiu Galopando do sul do país, seguiu Feche, zarganha, todo o Brasil Lutar, marchar, pescar, verá A coluna não vai se calar Meu amigo, abre a porta Já é hora de mudar Deixa eu entrar, vem comigo, companheiro Ter a pátria despertar Meu amigo, abre a porta Meu amigo, abre a porta Já é hora de mudar Deixa eu entrar, deixa eu entrar Vem comigo, companheiro Ter a pátria, cada um de nós Cada soldado na estrada Escreve a história da revolução Valentes guerreiros, de lenços vermelhos Usando a palavra melhor Mistérios, mistérios, resistem ao tempo Lançado no vento, o legado ficou Oh, 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 oh A luta não acabou Eu vi, 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 oh, 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 oh Oh, 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 oh Cara pintada, se encertou Geras a paixão Bate no peito e diz Leopoldina, meu amor por toda a vida Leopoldina, a gigante acordou Vem pra rua, venta de laranja Esse país com o sangue da minha Tatuada nossa, imperatriz A gigante acordou, vem pra rua Quem tá de laranja nesse país Com o sangue da minha Tatuada nossa, imperatriz A gigante acordou, vem pra rua Quem tá de laranja nesse país Com o sangue da minha Tatuada nossa, imperatriz A gigante acordou? A gente já tá acordado ali, Vinícius Trabalhando muito, para a gente conseguir A igreja pra avenida, o carnaval E sabe que tema patrocinado é fogo? A gente pra capitalizar, pra buscar Tudo é muito demorado Até chegar nossas mãos Mas a gente tá na luta, tamo trabalhando O nome do tema, meu querido? O nome do tema é a caminhada, a marcha Da imperatriz prestes a encontrar Luiz Sabe por que eu não falei teu nome? Eu acho porque o pessoal te conhece, né Zé? É, a gente... É, dupla dinâmica Zé Já é o segundo ano que tá na escola? Não, não é o segundo ano Eu estava na Vila do Depeu ano passado E este ano, com a gestão da Jusciane Ela pediu pra gente vir fazer um trabalho E como a gente já tinha feito um trabalho anexo E aí eu vim prestar esse serviço pra ela E a Jusciane é o primeiro ano que ela Que ela está como presidente Fez esse convite O Marzinho que é parente da Ju A gente acha que também é um pouco meio aparente E a imperatriz está nessa renovação De trabalho E você tá fazendo parte disso E o Marzinho também Como é que tá sendo essa renovação da Leopoldino? É, essa nova gestão Que a imperatriz tá trazendo Na visão da Jusciane Flauzino É pra gente resgatar todo o trabalho Que se tem com a comunidade A Heleninha faz parte disso A filha dela, a nossa querida porta-bandeira A história da Heleninha Ela se, às vezes, se confunde um pouco Com a imperatriz A mãe dela era do, a falecida mãe dela era do conselho Ela também faz parte E é todo um trabalho voltado com a comunidade É o que a Jusciane tá prismando É a palavra de ordem A comunidade de Caranova dentro da escola A comunidade precisa Até porque eu também sou morador da comunidade A primeira escola que eu cantei Na minha vida foi na Leopoldina É, tem uma história Ele ficou com um carro preso dentro da quadra Porque... É, eu tenho uma história muito grande Dentro da Leopoldina Vamos falar um pouco desse tema Como é que foi sugerido esse tema pra vocês? Como o Carlos Prestes É reuniúdo, sendo gaúcho E esse homem é considerado O cavadeiro da paz Porque foi um revolucionário Nas frontes militares E sendo assim É 90 anos da coluna Prestes A coluna que homenageia O Luiz Carlos Prestes E surgiu esse tema pra Leopoldina A gente abraçou Tamo com a cara Tamo com sangue nos olhos Tá difícil pra se conseguir Fazer ele Como tem que ser Mas a escola vem Com a garra que estamos Ela vem, Vinícius A estrutura que o presidente Maurício deixou Pra Leopoldina Foi renovada Continuam os mesmos moldes Como é que está sendo Esse processo? Todo trabalho de gestão Ela calca em cima de um outro tipo de trabalho Pra se pôr pra avenida Por exemplo O Maurício ficou 11 anos na escola Trouxe grandes melhorias Trouxe o título pra escola E agora a Juciane Nessa gestão dela Temos que manter Essa qualidade O sangue nos olhos O samba no pé A garra da comunidade Aí a coisa vinga Mas eu acho que A Juciane A Juciane também Tem essa história Muito grande Com a Imperatriz Ela foi estandarte Eu fui nessa Quando a pessoa está Quando a pessoa está Dentro da escola Trabalhando pra escola Que ama O trabalho já é 50% o caminho andado A Eleninha que diga Não tem hora Não tem dia Vamos Se briga Pra acertar Se xingamos Pra acertar Mas tudo em pró Da escola E Marzinho Como é que está A harmonia geral Da escola Ó Vinícius Estamos fazendo um trabalho Que eu gosto De fazer esse trabalho Uma coordenação Nós Sou oriundo Aprendi com os amigos Meus padrinhos Que eu digo Luiz Henrique e Braulio E estamos aí Pra ajudar A minha sobrinha Pra quem não sabe A gente tem a minha sobrinha Estou desde o início Com ela Entrei com garra Com ela E disse Olha Vamos embora Que é com nós Não vamos deixar A peteca cair E teve uma renovação Também na questão Da harmonia geral Estamos renovando Tem pessoas Que Da própria Imperatriz Que Está conversando Nós vamos aparecer Vamos aparecer Estou esperando eles Isso E Zé Sobre a estrutura A Imperatriz Foi campeã No Carnaval de 2010 Utilizando quatro carros E foi um grande desfile Da Imperatriz A Imperatriz Sem demagogia nenhuma Podia ter sido campeã Também no ano de Foz do Iguaçu Se não fosse Aquele pequeno problema A Imperatriz Com certeza Eu acho que Seria a campeã Do Carnaval daquele ano Até porque Ela perdeu um carro Ela vinha com três Perdeu um carro E mesmo assim Ela chegou Quase No campeonato Continua essa mesma estrutura Quatro carros Quantos componentes Como é que fica A escola vem com Treze alas Quatro carros E continua a mesma estrutura Claro que agora Com cuidado De não ter quebra É impossível De sair dali Daquela voltinha Quebrar Eu costumo dizer Que a gente tem que ter A atenção máxima Tanto é que Quando o carro está no esqueleto Tem que tu ver Todos os detalhes E isso já está sendo feito Para que não aconteça Esse tipo de coisa Claro que às vezes Foge algumas coisas E aí que dá chás Que nem dos alemães Chás é uma palavra Que a gente tem que ter Cuidado para dizer E a gente tem esse cuidado Então se tu for no barracão Tu vai ver As estruturas estão no zero Para que a gente possa Ver os defeitos Foi sanado alguns defeitos De um carro Que tinha defeito É aquele Foi sanado Para que não venha A acontecer de novo O trabalho de barracão Está aguçado Com todos os valores Que a gente está tendo De capitalização Mas está indo A gente vai fazer um intervalinho Tem muita coisa ainda Para falar na Imperatriz Enquanto isso Espera aí Que o Zé vai contar Toda essa história Da Imperatriz E o que vai acontecer No Carnaval da Imperatriz Antes disso Vamos escutar um pouquinho De tom astral Eleninha pode dançar Para a gente por favor Vamos lá Tom Oh beleza No Carnaval da Imperatriz É lindo, é lindo, e gostoso o pagode que estamos pedindo Com a marquaziada chegando e sorrindo E tua vontade ao fundo de quintal Venha, traga sua alegria pra gente